Eu fui da maior proeza, das bandas do Rio da Morte Com outro caminho eu tenho, traquejado no transporte Vou buscar uma vaca, para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti, que era um dia de sorte Depois do embarque veio, só somou o boi de corte O mestício era bravo, que até na sombra investia A filha de um fazendeiro, olhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse bolo, retirará valentia Ganhará o primeiro beijo, que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu nas veias Eu causei um par de esporas, me passei a mão na pilha Peguei um mistiço a unha, rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava, fui apertando as correias Mas quando acertei no lombo, foi que eu vi a coisa feia O boi soltou as bordeiras, no primeiro foi cloreado Numa ladeira de pedra, desceu pulando furtado Saia a lua de fogo, gerava chifre queimado Quando os cascos do mestiço, batia no lajeado Parou merrando na escora, joelhando derrotado É verdade Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeir Me disse, você provou Se é fião de boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é um por e-mail Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nesta hora eu acordei Abraçando a prazer É, foi meio triste a história, né? O cara se ferrou, cobou E aí no final da conta, na hora de ganhar o beijo, acordou É, isso aí Mas sonho é assim, né, Tony Matias?